Pestilhas para a tosse, um magazine informativo com o Nilton. Bom dia, sou o Nilton e muitas vezes abro o frigorífico sem saber o que lá vou fazer. Sem dúvida. Tenho um amigo que abro o frigorífico da casa das pessoas, chego à minha casa e abro o frigorífico, deixa lá ver. Então, mas isto é assim, há vontade. O grande craque Cristiano Ronaldo roubou o lugar a Messi e tornou-se a cara da marca Bimbo. Boa! A sério? Exato. Já vi o anúncio. Só não se percebe como é que a marca levou tanto tempo a perceber. Que lão pão, que lão pão. Não sou o intelectualmente aclamado programa da Casa dos Segredos, a TVI, onde concorrentes protegem o segredo que tenho e, obviamente, tentam descobrir o dos outros participantes. A ideia é essa. Temos, por exemplo, este segredo. Ouço vozes dentro da minha cabeça, que é do concorrente, que em princípio os vai matar a todos. Exato. Ah, tá, 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 tá. Eu ainda ouvo mais uma voz, que é que ele tem uma voz. O ex-tenista Boris Becker reconheceu uma filha fora do casamento, segundo fontes, ter lá encontrado na rua e dito, pera lá, eu conheço-te. Ah, ok. Já sei. Nos Estados Unidos da América, uma repórter foi, em plena emissão, apalpada por um macaco que lhe subiu para o ombro e lhe agarrou um dos seios. Pior que tudo isto, nem lhe pagou um café. Nada. Agora nem responde as mensagens. Nada, nada, nada. O verdadeiro. A agência americana NSA guarda historial de navegação da internet durante um ano. Portanto, só vamos tratar bem estes senhores, se eles se passam isto, vai dar confusão. Divórcio, Terceira Guerra Mundial, estas coisas podem acontecer. No Texas, um grupo de médicos descobriu um homem que tem uma condição médica especial. Sempre que come alguma coisa, fermenta os açúcares e transforma-os em álcool. É sério? Essencialmente, este homem é uma destilaria ambulante. Dentro dele tem uma destilaria mesmo. É verdadeiro. Fontes dizem que o ator José Carlos Pereira já fala em comprar este senhor. Para ele. Vai pôr-lo no frigorífico lá de casa. Tem lá um canto. Após o domingo vai lá e abre o frigorífico. Tem um móvel. Vamos ali ao bar. Come lá isto. Muito obrigado, sou a Nilton. E odeio quando alguém experimenta os meus óculos e diz Eba, és mesmo cego. Oh, coitadinho. Pestilhas para a tosse. O Magazine Informativo. Com quem? Nilton. Isso és tu que não estás a ver bem, Nilton.